...nada em cima dele, ele já toma uma ali no pé, ele já desce, acaba tomando bala para o coitado do Whisky, o Whisky já vai ali, vão abrindo o mob insight, a Karol vai tentando, não consegue, sobra somente o Duny, contra quatro jogadores, já leva o primeiro, ele já consegue derrubar o selinho ali pelo meio, meu Deus do céu, é triplo, um kill para o Duny, pega dois jogadores incríveis, quatro, quatro kills para o Duny, ainda vai defusar, é o highlight da noite de dia, Meu Deus do céu, que jogada absurda que faz o Duny agora pegando dois jogadores pela Smoke, três kills, pega quatro, defusa, é o highlight!